A CIDADE NO BRASIL ... ... ... Achei o andamento, ó. Vou fazer de uma ponta, esqueci que tinha que fazer isso. Acho que a gente ainda tá tocando um pouquinho, a gente tá se achando, né? Uma vez normal, você acha que precisa duas vezes a melodia, como eu fiz? Talvez seja muito, né? Então faz uma vez, só uma melodia. Então vamos lá. Tchau, tchau. 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 Faz um finalzinho da sua. Quando você termina aqui. Isso aí Maravilhoso isso aqui, olha o charme disso aqui Foi feito pelo pai do Hans Baustedt, a mão, lá na Suécia Aqui, poxa, temos uma distância razoável, temos um álcool gel Pode ficar um pouquinho mais baixinho Ah, eu gosto de tocar baixinho, nem sei tocar álcool Então pode baixar um pouquinho Assim, tá bom assim? Eu quero te convidar pra assistir esse programa Faz, quer assistir? Faz uma frase de Andinho, por favor Uma lembrancinha do programa pra você Obrigado, obrigado Abre aí que você vai usar hoje mesmo Hoje mesmo? É, claro No programa O que será, o que será? Isso é um café Do café lá em casa E a gente fez um café chamado Café Harmonia É a tua cara Poxa, muito obrigado, hein? Vamos lá? Podemos? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Obrigado.